Oi galera, aqui quem é que falou? Pedro e hoje eu tô aqui no Bomberframe pra jogar mais arena Então gente, vai deixar um like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Que você vai dar muita boa coluna, então bora lá Gente, eu acho que depois desse vídeo amanhã eu vou fazer um vídeo de meu top 5 skins Só que tá alisado gente, tipo, agora que eu ganhei umas novas skins Agora dá pra fazer outro vídeo, com mais skins de gás Eu tô com muita skin, tipo o violão, o... Boa Toma, ai que jogada linda gente Tô jogando muito Bomber, tá gente, mas não muito, porque eu perdo Só que tipo, ah se mataram pra mim, ganhei a primeira Bora lá gente, pra próxima partida Vou deixar o smoke aqui ali gente, mas depois eu vou usar Porque se eu precisar usar, né, se eu não precisar Ah gente, o carinha tá guardando escudo, que raiva Eu vou lá pegar, tô nem aí mesmo, eu não sou bobo Toma Fica presa Toma Fica presa aí Toma gente, matei ele Coloquei um monte de bomba Ah não, ele tá Bem calvo Ele que é calvo A tropa do calvo Que isso gente Eu tô fazendo uma beleleba ali Toma Coloquei um monte de bomba, gastei Eu tô aqui normal gente Ele que tá vindo, ele que tá tentando me ameaçar Quase que ele morre Toma Ih, tá difícil pra ele gente Eu fiquei em segundo pelo menos Boa lá gente, essa partida eu acho que tá um pouquinho difícil Só que, mais ou menos O gigante aqui de cima ele é bom, tá gente Porque ele, porque ele já Olha, já vamos tacar com esse moco aqui só pra ele ter medo Ele vai vir pra cima, olha lá Toma Toma Receba gente Um dos melhores jogadores de Bomber Friends, tá Já tô Nossa gente, que foi isso Sai Não Ah, você quer me matar, né Ah gente Eu ia Tomando isso pra ele Aê Aê gente Ganhou mais uma Bora lá gente Pra próxima partida Bora lá pra próxima partida Gente Nós já ganhamos duas Por enquanto nós não perdemos Mas nós vai perder gente Tenha certeza Porque nós Em quase Em todo vídeo nós perde Olha lá Falei Perdemos Perdemos Ah gente O carinha morreu ali E aí Tá travando meu celular Por isso que eu não consegui jogar tanto Toma Se eu morrer gente É porque meu celular tá travando, tá Tá Vocês devem também Ai Travou Ai Morri Foi mal Meu celular travou muito Gente Meu celular travou muito Já Voltei gente Eu tinha perdido ali Gente desculpa Porque travou um monte Tá Por causa do meu celular E vai continuar travando Que Acho que não dá pra Eu não guardo Pra vocês perceberem Naquela parte que travou Só que essa daqui Eu acho que não dá pra perceber Mas ele tá travando Tá Mas Nossa informação hoje Não é de celular Não coloca aqui não Aí Boa Ah gente Se eu tivesse mais uma bomba Gente Eu tenho que melhorar Minha fileira Gente Eu tô Ah gente O carinha só joga isso Calma Calma aí Calma aí Gente Ah Você acha que você vai tracar a fileira Boa Boa gente Eu tô jogando Eu tô jogando bem Gente Toma Aí gente Ganhamos mais uma Boa Bora lá gente Vamos jogar mais partidas Até pelo menos o vídeo Ô gente Eu tô acostumando Eu tô Fazendo muito vídeo de bomba Porque vocês gostam Vocês estão gostando Dessa série de bomba Né galerinha Eu quero fazer muito vídeo de bomba Tipo Muito vídeo mesmo Gente Eu tenho tipo Fazer uma série Na real eu já fiz uma série de bomber Né Se você quiser ver Gente É só você ir lá no sé Na minha playlist Aí você descer até o final Numa parte Vai ter Vai ter o O vídeo Os vídeos Tá Ah não Eu não posso tacar fileira Quando eu tô com a maldição Que raiva Mas eu posso Esse eu posso Ah mano Para de graça Tchau 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 Bye bye Jogo muito Gente Bora lá gente Com a próxima Eu tô jogando muito bem Deu pra perceber Deu pra perceber né gente Porque eu só perdi uma partida Até agora Fiquei em segunda E uma vez E todas as partidas Dessa Eu ganhei Deu pra perceber né Depois de eu falar isso Deu pra perceber Opa Você acha que eu vou Ah não gente Escudei Bora lá gente Pra próxima Bora lá Aqui ó Vamos fazer Uma jogadinha aqui Olha isso gente Olha isso gente Nossa gente Quase que ele joga em mim É o esqueleto Ele vai jogar de novo Ah sabia Vou quebrar esse escudo Porque senão ele vai vir Calma Não Nossa gente Que jogadaça Vai de escudo então Gente Que jogadaça Sai Tchau Ah mano Ah não tenho mais fileira gente Senão tá cava Eu vou melhorar minha fileira Tá gente Nossa gente Eu tô jogando muito também Tá Ó Ah eu tenho que acabar Com esse escudo Não Por que que eu coloquei Um monte de bomba gente Eu vou ver Eu acho que eu fiquei em segundo Ah eu fiquei em segundo Gente Gente o carinha ali De cima pensava Que era o mesmo Que nós disputou Mas não Eu acho né Deixa eu ver A porra é que você vai Ter que ver a bomba Não gente Parece que eu já caí Uma vez com esse carinha Você quer que nós Já se vimos Ah Fih Você acha que eu sou bobo Ah gente Ah não Ele vai ir pra lá Para SnapTube Nossa Não gente O carinha me matou Bora lá gente Agora nós tá começando A perder um monte né Porque é sempre assim gente Quando nós ganha um monte Agora nós começa a perder um monte Aí beleza Volta a ganhar Volta a perder Volta a ganhar Volta a perder Já se sente Aí eu faço uma jogada Tchau Oxi Bom jogo Ele falou bom jogo Pra mim gente Boa Olha lá Olha lá Lá vem o mais ruim do mundo Essa pessoa é a que mais me irrita Gente Escudeiro Porque eles vão atrás de escudo Mas você acha que eu sou bobo? Olha lá gente Olha lá Toma Ai Nossa senhora Ele não sabe jogar Gente Ele só taca fileira E pronto Olha lá gente Falei Tá vendo que ele veio pra cima Ele queria pegar o escudo Ah não gente Opa Vocês acham que eu ia morrer? Olha lá gente Olha lá Ele fica ali Só se esconder Não Eu joguei mal essa Bora Bora lá Bora lá Gente Ai meu celular Tá travando De novo Meu Deus Assim esse vídeo Vai ficar ruim Olha lá gente Olha Por isso que eu odeio O escudeiro Bora lá gente Eu só vou jogar mais duas Eu tô jogando bem Olha lá gente Olha isso gente Não dá pra jogar Vamos lá pra última partida Gente Espero que eu ganhe Porque hoje é o dia de escudeiro Porque eu não tá Ô gente Tem um cara aqui Como eu tô lá Não joga reclamando Eu falei Beleza Obrigado pela ajuda Aí beleza Eu fui jogar Ô gente Mas os carinhas Como que você não quer Que eu se estresse Toma Mas comou também né gente Aí você quer que eu faça o que Boa É Vai de escudo no outro Nossa gente Olha lá Olha a cagada dos carinhas Aí eu não tenho essa cagada toda Mas tá bom Vamos jogar aqui Que nem o carinha falou Tá Poxa Toma Bora lá Matei 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 Agora só falta esse daí gente Toma Não gente Isso aí não tá tão difícil não Ah mano Olha lá gente O ruim é isso As pessoas só ficam se protegendo Eu não quero vir pra cima Que nem os prózão Os prózão Vem pra cima Toma Ganha aí gente Então gente Vou deixar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho Da noite que eu sei Tchau